Doutor de Beira, a Polícia Municipal busca informações que possam levar à autoria de um crime de homicídio ocorrido no bairro São Francisco de Assis, na tarde desta sexta-feira. O que a polícia levantou até o momento? Até o momento nós estamos sem informações mais fidedignas, né? Nós recebemos a informação do homicídio ocorrido aqui no bairro conhecido como Campão, campo de avião, próximo ao campo de futebol. Comparecemos o local, deparamos aqui com a vítima em decúbito ventral, sem os sinais vitais. Aí foi acionado o corpo de bombeiro que constatou o óbito, perícia acionada e estamos no levantamento de informações para elucidar esse bárbaro crime que ocorreu na cidade hoje. Chama a atenção ter acontecido no meio da rua, no meio da tarde e a grande quantidade de cápsulas foi encontrada no local, né? É positivo, nós tivemos, foi, o crime ocorreu por volta de uma hora atrás, né? Uma hora atrás, tinha uma certa quantidade de dinheiro com a vítima, que estava até em meio ao sangue dela, né? Então, assim, nós não temos por enquanto a motivação do crime. Nós não temos por enquanto a motivação do crime. E o que estranho é que ocorreu durante o dia e nós não tivemos nenhuma informação que pudesse levar a autoria ou suspeita de autoria desse crime. A polícia até faz um apelo à comunidade, informações através do 190, do 181, de forma anônima, possa ajudar na licitação desse crime? Justo, tem o 81, o 190, fazer esse apelo à comunidade, né? Para não deixar um crime como esse volte a ocorrer, né? Para passar as informações, é informação de forma anônima, com o sigilo da identidade resguardada. E nós precisamos do apoio da comunidade, 181, 190, talvez o residente ou alguma pessoa que saiba de alguma informação tenha um policial mais amigo, mais chegado ali, que tenha aquela confiança, que passe essa informação para ele, para a gente conseguir chegar à prisão desses autores. Obrigado.